Ouçam, há momentos na nossa vida que temos vontade de desistir de lutar Saber o que pretendemos alcançar é tão importante como saber o que fazer para alcançar Nossas conquistas dependem de nossos alvos, de nossos planos e também de nossas ações Nosso maior desafio não é vencer os adversários, mas crer que podemos vencer Portanto, não importa a situação que você esteja passando, não desista, nunca, levante, lute Ouça a voz poderosa que nos diz, levanta e anda, porque a vitória já é nossa, no nome de Jesus Levanta e anda, ouçam, 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 levanta e anda, ouçam, levanta e anda, levanta e anda, ouçam Ai, escute o que eu falo, isso aqui é rap brasileiro de São Paulo da banca Sete pontos, balança Você não vai nem abraçar Ai, eu quero te ver em paz Chega de três, irmãos, isto não se faz Instrumento da paz, querer e não fugitivo Amigo deixa comigo que eu derrubo o inimigo Se é pra brincar eu brinco, se é pra cair não caio Luto de pé na fé na fé e nessa eu não falho Sei da minha missão, entendo o dom ou não União pros meus irmãos, a principal função O caminho só é fácil pra quem tem costa quente Vem Deus, sei que ele é presente Aquele que morreu na cruz, disse que eu viverei Então quem sou eu pra contrariar a lei? Quer passar o caminho, fazer o que é certo E manter os meus olhos bem abertos Porque existe alguém que dia e noite me persegue Quer ver o meu mal, arrancar a minha pregue Procure o que é bom, o sol só entre no clima Sintonia final, tô rimando a rima Ah, eu quero te ver em paz Escute pra irmão, chega de treta irmã Isso não se faz Escute pra irmão, eu não quero te ver Destruído assim só um pouco O caminho de Deus, irmãos, é bem melhor Eu quero paz, mas só vejo branco e preto Bringando por dinheiro Os malucos se esgoelando, tudo gritando que é herdeiro Querendo ser os primeiros, todos já se dizem donos Todo mundo quer ser rei, eu sei, todos querem o trono Todo mundo certo que sabe a fórmula mágica do sucesso Todo mundo certo que é esperto, é nessa que ninguém é honesto Tem bem que ilude em cana, corrida pela fama Rolex, ouro, cana, caixão selado, cana Sempre do mesmo jeito o gueto vai pro buraco Traz o seu caminho, deixe sua fé de lado Armadilha eficaz, efeito imediato Mata os malucos, guinei, veneno de rato É quarto, o gueto é sempre desfavorecido E é chato que você fica com medo do perigo Te digo, te ligo, os meus manos quero vivo Mantenha os seus olhos ligados no inimigo Eu quero te ver em paz Escute preemando Chega de treta, irmãos Disco não se faz Escute preemando Eu não quero te ver destruído Assim sou bom, bom, bom O caminho de Deus, irmãos É bem melhor, lô, 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 lô Eu fecho a luz, se faz certo, meu dialeto é rap Lindo-se daqui, aí o muro de concreto Pra quem não vê, quem não tem fé Guerreiro não dá falha PL, preto, louco, sete taças, atalaia O caçador e a casca, ataque e defesa Minha cabeça na mesa, não, não vai ser sobremesa Álcool, pedra e pó, goró e mais goró O sistema não tem dó, você fica só o pó Aí é mó B, você fica só Flete taças, atalaia, L, I, T Álcool, pedra e pó Destino de da dor, esse caminho eu sei de cor Você fica só o pó Aí é mó B, você fica só Sete taças, atalaia, L, I, T, O, T L, I, T, O, T, O L, I, T, O, T, O, T, O, T Se liga aí, mano Eu quero te ver em paz Escute bem, mano Chega de preto, irmãos Disco não se faz Escute bem, mano Eu não quero te ver destruído Assim só o pó, 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 pó O caminho de Deus, irmãos É bem melhor L, ó, l, ó, l, ó Dica, P, Vengador, L, 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 Lito Verdadeiros atalaias Podemos até morrer, mas não corremos das batalhas Aê, quem não é por nós É contra nós Quem conosco não a junta Espalha Sete taças É a sua cara Sete taças É a sua cara Larga o crime Pega o caminho de Jesus E fique firme Fique, 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 fique Larga o crime Pega o caminho de Jesus E fique firme Fique, 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 fique Larga o crime Pega o caminho de Jesus E fique firme Fique, 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 fique Larga o crime Pega o caminho de Jesus E fique firme Fique, 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 fique Larga o crime Pega o caminho de Jesus E fique firme A minha esperança não está aqui, não está em ninguém Você é filho de um rei, um princípio, eu sei o valor que isso tem Do lado de dentro você não está bem, eu vejo problemas Você está sem fé, eu sei como é e digo não tema Nessa sua vida assim tão sofrida cheia de dilemas Entender com calma, porque tanta dor em uma só alma Do lado de dentro, do lado que eu sei que existe uma luz Procura, procura tua cura pra tanta amargura, a cura é Jesus Me dizem a verdade, dizem que você tá vivendo sem fé Que ela está perdida, por isso a sua vida está como é Que a vida não é fácil, mas quem foi o que disse que o caminho é belo? Sempre enfrento os filhos, porque tantas osas não são o que quero, espero Que você me entenda, me escute, compreenda que o mundo é luxúria Além da cobiça, pois é uma esperança e a escolha é sua Que você me entenda, me escute, compreenda que o mundo é luxúria Além da cobiça, pois é uma esperança e a escolha é sua A nossa esperança não está aqui, não está em ninguém Quem procura saída pra lidar sua vida, depende de alguém Quem vive promete, quem nunca se esquece da paz prometida Que de braços abertos morreu numa cruz pra livrar sua vida A nossa esperança não está aqui, não está em ninguém Quem procura saída pra lidar sua vida, depende de alguém Quem vive promete, quem nunca se esquece da paz prometida Que de braços abertos morreu numa cruz pra lidar sua vida Você se descansado e eu te digo tenha calma Tem a esperança, mano, em toda tua alma Renova a fé, nem tudo por aqui estará perdido Espere Deus, confira, morte seu filho Jesus Cristo A Bíblia diz pra sermos iguais a uma criança Eu te digo, não deixe morrer tua esperança Esperança sempre morre e ela sempre ressuscita Como ressuscitou Jesus pra salvar sua vida Sem fé você não chega a nenhum lugar Temos que ter esperança e perseverar O sol brilha pra todos que tenham esperança Espere com paciência, quem espera sempre alcança A minha esperança não está nas coisas que vejo A minha esperança morreu na cruz pra me salvar Eu creio, Vitor se atalaia e MC Van Jesus é a nossa esperança, o nosso amanhã A nossa esperança não está aqui, não está em ninguém Quem procura saída pra lidar sua vida, depende de alguém Quem vive promete, quem nunca se esquece da paz prometida Que de braços abertos morreu numa cruz pra livrar sua vida A nossa esperança não está aqui, não está em ninguém Quem procura saída pra lidar sua vida, depende de alguém Quem vive promete, quem nunca se esquece da paz prometida Que de braços abertos morreu numa cruz pra livrar sua vida A minha esperança não é de pedra de pau, não é de sabão A minha esperança não é de gesso que quebra quando cai no chão A minha esperança não é mais um microchip que o homem constrói A minha esperança não é mais um magnata que mata e destrói A minha esperança consola por dentro sempre que eu choro Carrega minha alma no calo, traz paz, seu imploro e me ouve, seu oro É, a minha esperança não tá nesse globo, não cospe fogo Não joga esse jogo, mas vai dar o toco pra curar meu povo, ele volta de novo É, a minha esperança traz paz, não para, não tarda, não vale, ele é mais Descansa a sombra que ele me faz, se eu peço ele faz, o tanto não faz A minha esperança me guia na rua, me livra das balas Protege de toda navalha, me mantém longe de canalha Não é de palha, não é de palha, é o fogo que quer e me salva a minha vida Não é confiança perdida, perde quem critica, busca quem precisa Se salva quem acredita, minha esperança se chama Jesus Maria deu luz a quem me conduz, minha esperança se chama Jesus Quem morreu na cruz, por mim lá na cruz, minha esperança se chama Jesus Quem morreu na cruz, por ti lá na cruz, minha esperança se chama Jesus L-I-T-O-J-E-S-U-S, a minha esperança se chama Jesus Vê se não esquece, a minha esperança não está aqui, não está em ninguém É filho de um rei e o princípio eu sei o valor que isso tem Do lado de dentro você não está bem, eu vejo problemas, olha Você está sem fé, eu sei como é e digo não tema A minha esperança não está aqui, não está em ninguém Quem procura saída pra livrar sua vida depende de alguém Alguém que vive e promete, nunca se esquece da paz prometida Alguém que de braços abertos morreu numa cruz pra livrar sua vida A nossa esperança não está aqui, não está em ninguém Quem procura saída pra livrar sua vida depende de alguém Quem vive e promete, nunca se esquece da paz prometida Que de braços abertos morreu numa cruz pra livrar sua vida Sua vida Sua vida Ninguém, quem Alguém Sua vida Sua vida Sua vida Ninguém, quem Alguém Vida 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 A Família Sete Taças A cada passo que eu dou A Paz interior não é difícil de se ter Basta você acreditar mais em você Tudo que tudo depende da fé Em si mesmo Cada um de nós deve assumir o próprio erro Sei que é difícil, mas não custa nada Tentar se você cair Levante, continue a caminhar Faça da paz o seu caminho Construa sua vida como um pássaro Constrói seus nios Temos problemas e dificuldades Mas se vocês tiverem paz as coisas ficam bem mais fatas Eu sempre peço a Deus que nunca nos deixe enfraquejar Pois Ele está em todo lugar E apesar Dessa glória Ele tem Ele se engorda comigo também Na paz Eu estou na paz Eu estou na paz de Deus Filosofia e vocês Somos dois, somos todos filhos de Deus A cada passo que eu dou A cada passo que eu dou Ele ama até os pecadores Soja de todas as raças De todas as cores Ele amou traidores Idólatras, presunçosos Ele ama os mendigos E também os leprosos Então eu digo irmão Você pode encontrar A salvação no mais puro amor que há Os teus pés hoje sentem Concreto sólido do chão Os meus a leveza maravilhosa da opção Mas ainda há tempo Nunca é tarde pra mudar Acreditar Antes tarde do que nunca é o dito popular Acima de mim Eu ouço os sinos de alegria tocando Acima de mim Eu posso ver anjos cantando Acima de mim Existe um ser irradiante Mais precioso que ouro ou qualquer diamante Acima de mim Além das nuvens pelos ares Acima de mim Escute bem a minha mensagem Acima de mim Eu sei existe um ser real Jesus Cristo meu amigo pessoal Venha sentir o poder do Senhor fluir em tua vida chegado Venha ser como um jardim fechado Regado e cuidado Pelo príncipe da paz Leão da tribo de Judá A cada passo que dou Eu sei que tu estás A cada passo que dou A cada passo que dou A cada passo que dou Louvado seja o meu Senhor A cada passo dado Sei que estou sendo iluminado Guiado pela mão do Criador Eu sou levado Encaminhado Não vou para o lugar errado Se o mal tá aqui saiu daqui E vou pro outro lado, ele me deu inteligência para ter como compreender Seu grande poder sobre meu ser Então o que eu faço é sempre exaltá-lo, glorificá-lo E mais que tudo isso amá-lo, eu falo Pra quem quiser ouvir eu não me calo Não deixe sua vida ser levada para o ralo Você pode tá na febre querendo subir o gás Não tá vendo, não percebe a jogada de satanás Aí mano, seja forte aí mano, tem esperança, tenha fé, crê em Deus Não destanime, siga em frente Se acredite, sofrá pra sempre Vê se me entende, procure a paz no seu coração Vê se me entende, essa é a única solução Irmão, você tem a opção, então use a razão Doidão, com a sua emoção, junção, gratidão, unção, salvação Fazendo a petição, por meio de oração Está em suas mãos a aceitação Uma vida de luz ou a maldita escuridão Acredite ou não, vivemos em um mundo cão Sem noção de nossa função, que situação Repressão, opressão, escravidão Alienação, babilônico mundão Mas aí sou cristão, servo do leão de Judá Filho de Jeová, ao pai, adoração Ele é meu mapa assim como foi de Abraão Minha bússola que me dá a direção A cada passo que dou, a cada passo A cada passo que dou, louvado seja o nome do Senhor A cada passo que dou, agradeço onde estou Do mal nada sobrou, o Senhor me mudou Foi fiel, me salvou, me ajudou, preparou, me guiou, me levou Hoje sei o que sou, um guerreiro, do céu, um soldado, do céu Me instruiu, não ilugiu, me falou meu papel Me deu mais confiança, chamou pra aliança Rimar me ensinou e avisou, não descansa Hoje eu não tenho medo, sei que não sou caça A guerra na terra já não me ameaça Hoje homem que sou, eu me sinto mais certo E a cada passo que dou, Deus está por perto A cada passo que dou, a cada passo A cada passo que dou, louvado seja o meu Senhor A cada passo que dou, louvado seja o nome do Senhor A cada passo que dou, a cada passo que dou A cada passo que dou A cada passo que dou, louvado seja o nome do Senhor A cada passo que dou, louvado seja o nome do Senhor A cada passo que dou, louvado seja o nome do Senhor A cada passo que dou, louvado seja o nome do Senhor A cada passo que dou, louvado seja o nome do Senhor A cada passo que dou, louvado seja o nome do Senhor A cada passo que dou, louvado seja o nome do Senhor A cada passo que dou, louvado seja o nome do Senhor A cada passo que dou, louvado seja o nome do Senhor A cada passo que dou, louvado seja o nome do Senhor Se eu for contar aos loucos que aqui daqui aí eu quis subir Maluco que sumiu sem ter uma chance por aqui Sujeito que tentou lutou e só achou fracasso Se eu for parar pra contar não vai ser nada fácil Se eu for falar dos outros que não achou glória Se eu for rima da trajetória que eu já vi sem vitória Aqueles que não souberam se esquivar das cobra aí não vai sobrar Eu tô aqui pra ouvir minha história agora Eu sei que a vida é mais do que uma festa Será que as correrias saem da gente e só descobri? Quando erra filme na tela, minha vida é a novela Eu vivo todo mal que a TV nunca mostra nela Demorou pra aprender porque não é bom viver sozinho É que andar é fácil, difícil é acertar o caminho Não me vender não importa qual seja o preço Não entregar minha alma pra poder ganhar o que eu desejo Eu vim pra rimar, só paro quando Deus manda O respeito é a atitude, vão constar Quem tem dinheiro financia o próprio fim Consome o que é ruim e o mundo jura fim É necessário buscar sua vitória e enxergar sua glória Manter a trajetória e preservar sua memória Cria sua própria história, ir além das fronteiras Fazer da própria vida uma quebra de barreiras De desafia levantar todo dia e agradecer amém Mesmo sabendo que o sufoco é tudo que vem E mais além lutar sabendo que é refém A quem convém a desgraça de alguém Soldado sim, uma experiência de vida No geto eu vi, várias delas serem perdidas Via ferida, profunda que não cicatriza Via descida, de quem se afunda na bebida Busquei trazer, ratou na meu conhecimento Era alimento, me vi faminto e no tormento TV não mostra, mas assisti Eu vi o vício se treta por bola E homicídio por bugiche de que vale um homem Nada mais que seu respeito Nenhum centavo a mais garante a vida do sujeito Me dê um bom motivo pra acreditar nessas leis Se o homem as constrói de acordo com o que convém A trairagem, a inveja, o orgulho, a luxúria Tudo bem ao contrário do que prega a estrutura Aqui não sou profeta, mas eu sei no que vai dar Se o irmão que o sistemão não mata, você cisma de matar Só mortos e feridos, destruição e massa Mentes fortes mal direcionadas, a gente se acaba Vim pra rimar, só paro quando Deus mandar O respeito e a atitude vão gostar Quem tem dinheiro, financia o próprio fim Consome o que é ruim, o mundo gira assim Quem tem dinheiro, financia o próprio fim Consome o que é ruim Eu vou falar pra vocês Radão, foi sem noção porque com Eva traiu Deus Caim traiu Abel e a salvação também perdeu E eu, só mais um campo que o diabo não invade Me quer no time dele, mas Jesus comprou meu passe Então pensa, repressa, reprida sobre a sentença Analisa sua crença, não se meta em creca Sete taças aliado, chegar do lado a lado Cada passo com Deus, é uma bica no diabo Família com bosta, só guerreiro do céu Instrumentos da paz, fazendo meu papel Norte, sul, leste, oeste, no gueto eu tô presente Na guerra contra a peste, seja sobrevivente Em cada esquina maldade, aliada covardia Mas a luz que me cria, me protege noite e dia Aqui sou verdadeiro, maluco sou verdadeiro A palavra me protege, livra do cativeiro Me rege, me fortalece, carrega, me conduz Eu já disse, eu faço jus, sangue correu na cruz Por causa da mentira, da inveja que hoje impera Quem me dera, livre dela, o gueto e a favela Rapaz, aqui eu prego como prego na madeira Me prego, não sou de Deus, pra não falar besteira Eu jogo pra ganhar, só submisso a Jesus Cristo Te fecha, patrício, porque eu não brinco em serviço Me ligo nisso, faço isso e nisso Dou meu melhor, atalaia, atalaia L-I-T-O, talento, insistência Chame como quiser, sou capaz de viver de pé Por isso eu tô de pé Clic, clac, bum, o fim do povo ateu A profecia já falava do final de quem não creu A terra vive em guerra, os moleque tá largado Tem muita mente forte jogando no time errado Só ponto pro inimigo, é o que não me amedreta A mim não faz afronta, comigo ele não conta Eu sou filho do rei, não tremo na arena A rima não é tela, mas nela eu entro em cena Um tanto figurante, um tanto ator principal No filme a salvação, eu vou até o final Todo mundo tem sua hora e até que chegue a minha vez Eu vou falar pra vocês Eu vou falar pra vocês Eu vou falar pra vocês Tô subindo aí, mano E aí, tem visto ela por aí? Vi ela esses dias com o Ricardo e o Jota, mano Lá em cima, tá ligado? Ainda olhei assim, pai ia chamar eles pra trocar ideia Deixei quieto, pão, os caras subindo Com ela assim, eu falei Deixa quieto, deixa os caras, né Mas nem falei nada Mas comigo nada, cara Não sei se você tem probado ela aí Mas ela não troca a minha ideia não É, em vez de envolver com os caras Só que aí ela chega, fala que é só mentira Que não sei o que, que é muito massa Porque não fala com ela Não fala com os caras É o seguinte, pô, não tô nem aí não Esse dia eu vi ela Tá ligado? Pra não falar que não ouviu Eu tava subindo Aí ela tava andando, tá ligado? Aí eu vim assim Quando na hora que eu pensei Que não, opa Qual a minha política pra ela? Os caras, mano É, seu tipo não é estranho Ela age sempre assim Se insinua pros meus manos Se insinua pra mim Cínica até umas horas Diz que vai ser diferente Diz que vai ser fiel Que ninguém separa a gente Só que eu tô de segunda Pois é Por aí ouvi dizer Que ela só quer dinheiro Reperno, cê lembra dela? Se envolveu com o Renatinho Só três meses, nada mais Quase acaba com o neguinho A mina dele, coitada Não podia fazer mais nada Sentada na calçada Na chorava e lamentava Sua lábia é sempre a mesma Diz que mudou e eu posso crer Mas ainda sinto algo estranho em você Tô ligado qual que é Eu tenho o que ela quer Tô ligado qual que é Eu tenho o que ela quer Tô ligado qual que é Eu tenho o que ela quer Tô ligado qual que é Eu tenho o que ela quer Acho que já tô lembrado Porque ela não me desce O lugar foi a viela Quem viu nunca se esquece Dois moleque dentro dela Brigando por sua causa Passa em desbaratinada E a discussão teve uma pausa Depois de algum segundo Eu só ouvi dois disparos Um gritava E o outro Agora cola na minha Assim como se fosse santa Diz que quer ficar comigo E que correr não adianta Que sempre que está comigo Sempre me olhou diferente Se liga que loucura Ela diz que já me sente De repente eu tô errado Mas não vai ser fácil assim Ainda acho que ela Só quer aprontar pra mim Tô ligado qual que é Eu tenho o que ela quer Tô ligado qual que é Eu tenho o que ela quer Tô ligado qual que é Eu tenho o que ela quer Tô ligado qual que é Eu tenho o que ela quer Eu tô ligado qual que é Eu tô ligado qual que é Você roda que nem roleta É muita, muita treta Sinal de perigo, irmão Ouça o que eu digo, irmão Arma do inimigo, irmão Mantenha seus pés no chão Algo negativo, irmão Casa de caboclo, irmão Livre-se disso, diga não Não deu o que ela quer, irmão Mais um na sua lista, que teve pouca fé Não soube ficar de pé, eu sei é o que ela quer Andando pela rua eu vejo que ela contamina Os pretos, brancos, manas, mina, essa é a sina De caras que dela não souberam como fugir Histórias pra contar, é o que não falta por aqui Aquele que seus caminhos não entregou nas mãos de Deus Tentou andar sozinho, poucos passos se perdeu A curiosidade está custando muito caro Outra vida no ralo, outro que vai de mal Quem traz ela pra cá com a nossa gente não se importa Mais uma vida morta, mãe que implora, mãe que chora Pra ela fecha a porta, escute o meu apelo Jesus morreu na cruz, por que não quer perder-o? Ela vai entregar sua vida pra morte Com ela eu sei quem pode, com Jesus você é forte Aos fracos pela rua, ela sempre contamina Os pretos, brancos, manas, mina, essa é a sina É, domina e se entrega sem fazer distinção De cima meu povo só traz destruição Atrás da saia dela, muito cara que se perde Mina de 17, sozinha com pivete É natural, é tipo veneno de cobra Ela faz mal, é, ela cava tua cova Dizem que ela é da hora, dizem que tá na moda Te enrosse que não desdobra, te enrola e te incomoda Mas o que ela quer de mim perna, não tá comigo Minha alma e minha vida estão nas mãos de Cristo Tô ligeiro com ela, que me tromba em toda esquina Não dou o que ela quer, ela desbaratina D-R-O-G-A, droga, esse é o nome dela A olhar de cinderela, não se luda com ela Não se luda com ela E perna, tô saindo fora aí, falou, valeu Tô ligado qual que é Eu tenho que ela quer Se liga só L-I-T-O Atalaia Quem não junte espalha Se liga só Atalaia Sete tantas atalaia Quem não junte espalha Se liga só L-I-T-O L-I-T-O Atalaia Sete tantas atalaia 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 Quem não junte espalha Atalaia Se liga só 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 Quem é guerreiro Quem é guerreiro E não paga pra ver Não bebe do drink que o mal quer te fazer beber Difícil é diversão Loucura e diversão Difícil é vida fácil Não se render pro cão Andar pelo caminho que conduz a vida e luz Seguir firme e sozinho a palavra de Jesus Não é bem o que eu vejo Ninguém do bicho peca O povo tá cansado e não quer adiar a guerra O mal que surte é feito O medo e o preconceito Os pretos odeiam os trancos Os brancos odeiam os feitos Vão fazendo direito O jogo do diabo Separando o bem e o mal Tudo pro mesmo Tudo pro lado errado Tudo pro lado errado Tudo pro lado errado De cima do muro O povo vive inseguro Ouça o que eu digo O mal que é te corromper Se trai o Deus O que não faria com você? Sete danças atalaia Quem não junto espalha Se liga Só L e T Sete danças atalaia Quem não junto espalha Se liga Só L e T Me diz pra que correr Melhor é você e com calma No mundo do dinheiro Quanto vale a sua? Calma O que fala mais alto Dentro da sua mente O tesouro das escrituras Ou o que late das correntes Você pode mentir pra mim Mas não pode mentir pra quem Seu olho brilha quando vê O importado que não é seu Até aí tudo bem Me admirar é normal Mas aí me diz O que é capaz de ir pra teu igual Aí que se separa O que é joio do trigo Quem é servo de Deus? Quem é servo do inimigo? Quem não mede consequências Acelera e pisa fundo E quem vai pro arrebento Pelas riquezas do mundo? Que tem cobiça aos montes Sentado a todo instante Enquanto a sua bíblia Tá mofando na estante Ouça o que eu digo O mal quer te corromper Fez Eva esquecer Deus E quer o mesmo de você Tem manos que não são humanos Tem manos que são insanos No meio de tantos canos Me diga quem são teus manos É difícil eu sei E andar no caminho certo Incerto Eu sei É o caminho dos espertos Esperto Eu sei É quem prefere lutar Complicado Sei lá Pense bem no que fará Pois o terço do que era sempre Quer ver o teu final E no banco dos réus Eles querem ver teu mal Andando pelas ruas A sequela do pecado O pé e o mel Caí em Abel Inferno e céu O pecado Ouça o que eu digo O mal quer te corromper Se fregou Jesus na rua O que não faria com você Pá Pó Sete das não santalai Pá Pó Quem não juntos espalha Pá Pó Se liga só Pá Pó M I T T O Pá 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 Quem não juntos espalha Pá Pá Se liga só Pá 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 Pra queima meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, minha missão Mais uma vez, lido sim daqui, com meu mano Charles MC Justiça, justiça, rola justiceira para a justiça no seu pescoço Na verdade vai ser tarde quando você entender Que o tempo para cura você decidiu perder Esteja preparado quando o tempo acabar E a justiça que clamava finalmente chegar Sinais após sinais, se cumprindo a cada dia Conforme as escrituras, o retorno do Messias Novo céu, nova terra, novo mundo, nova vida Mas antes, mas antes de tudo sim, haverá justiça Incredos pagarão pela atitude omissa Tremerá o chão na hora da justiça Então virá justiça, de cima a justiça A espada justiceira sem fará para a justiça A espada justiceira sem fará justiça no seu pescoço Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço A espada justiceira fará justiça no seu pescoço Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço A espada justiceira... Não vai ter tropa de choque, não vai dar ponto no pop Não vai ser história de loque, não vai ter bala de bloque Mas vai ser coisa de louco, só toma tudo de novo Não vai ter balsa pro jogo, não vai ter tempo pra moço Não foi por falta de toque, não adianta, não corre Tá que fulano não foge, agora o povo te engole Suba no mais alto morro, sem te pedir socorro A prece falsa do tolo, vale bem menos que o outro Pode esquecer o revólver, a bala nada resolve Chegou a hora do sacode, fugir daqui ninguém pode Não diga que o tempo foi pouco, pois agora é hora do foco Jeová das caca no jogo e a lira vem como um rolo Esmaga a alma e faz corte, que marca como um chicote Julga com seu braço forte, coitado conta com a sorte Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço A espada justiceira fará justiça no seu pescoço Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço A espada justiceira fará justiça no seu pescoço Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço A espada justiceira fará justiça no seu pescoço Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço A espada justiceira fará justiça no seu pescoço Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço A espada justiceira Pois vai ser muito tarde pra discar o mal Quando o senhor dos universos vai ter o seu martelo Pra dizer que é tarde, não adianta mais orar Senta seu doutor, começa a se explicar Dinheiro não garante, não tem segunda chance A Bíblia na estante, foi avisado antes, no que tua vida dura A cela é a sepultura, pra quem não crê que a cura, está na escritura Se envolva com a palavra, ou se envolva com a serpente Tu assistiu de doente, adoeceu tua mente Fariseu, fariseu, assuma seu papel Você é só mais um réu, que não herdará o céu Não quis bem pra ninguém, ambição te fez efeito Tem gente que perde a fé, mas não perde nota de cem Não vai ter tropa de choque, pra quem não crê no rei Não vai ter tropa de choque, pra quem não segue a lei Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço A espada justiceira fará justiça no seu pescoço Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço Não vai ter tropa de choque, não vai ter reforço Já pensou no seu pescoço Não vai ter pra quem ligar, não vai ter pra onde correr Não vai ter onde, nem como você se esconder Seu pescoço, todos vão ser julgados Sem recurso e sem advogado picareto E pra quem for condenado errado, julgado culpado A espada justiceira vai te buscar A espada vai te brincar na Suíça, na sua mansão Entre cadeados e dentro do seu cara importado Seu sítio no interior, na sua cobertura no centro Quem sabe no estado de ver o jogo, até no mundo de mal Você vai ser polido sem tomar uma caseira antes Sem tempo pra vencer, porque seu tempo foi bastante Uma avalanche a revanche do pai, todo medo é fogo Que nem casca pode tomar, será lançado ao fogo Não vai ter saída, não vai ter despedida Mas vai na justiceira, sem parar a sua vida Nem mesmo suicidas, poderão se safar Todos pensaram contas, quando a hora chegar Aí mano, se liga aí A Bíblia diz, diz, assim, assim, está, está escrito Que Deus, Deus é o Senhor Que Deus é o Senhor de todas as coisas Ah, ah, Deus está no comando Deus está no comando Se liga só, se liga só Está no comando Se liga só, se liga só Ah, ah, ah Júlio de Castro L-I-T-O Quete, sete, sete, sete Atalaia daqui aí Ah, ah, ah Com meu mano Júlio de Castro Seja firme como rocha Muralha toda prova É um jogo, é uma roda Saiba quem controla Deus está no comando Louvado seja sempre O Deus de Israel é fiel se faz presente Antes que você peça Te dá o que precisa Quando menos espera Tua filibra cicatriza Porque ele tudo pode A paz não é um sonho Ele está sempre olhando Deus está no comando Vai ser assim Não vou temer Não, 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 não Isso eu Não vou fazer Vai ser assim Vou confiar Ele tem o poder E me diz Você tem que acreditar Você tem que acreditar E não mais Se desesperar 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 Não se desesperar Uh, uh, uh Ah, ah, ah Deus está no comando Ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah Ele está no comando Ah, ah, ah Uh, uh, uh Ah, ah, ah Júlio de Castro Ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah Deus está no comando Eu não vou temer o mal Sei que ele é É por mim Sim, ele diz Ele faz Alguém mais me amar Sim Eu não vou temer o mal Eu não vou, não Temer o mal, não vou Não vou mais olhar pra cá Não vou mais olhar pra trás O comando é me guiar O comando é me guiar Deus está em me casa Ele te dá uma nova vida Ele muda a sua vida Se liga, se liga Te mostra a saída De um mundo obscuro na terra Que o mal impera Não vai haver mais guerra Nem mesmo lembrança dela Confia teus caminhos Tudo que você sonha Alguém que não te engana Não te deixa na lama Quem mais te ama Sim, quem é mais que Jesus Quem mais pra te salvar Morreu pregado numa cruz Julgado por pecados Que nunca cometeu Dos quais os culpados Somos você e eu O justo soberano O leão de Judá Passou por essa terra Só pra te salvar Eu não vou temer o mal Sim, ele diz Ele faz Eu não vou temer o mal Não vou mais olhar pra trás Eu não vou No comando a me guiar Deus está em me traz a paz Ele me diz que é pra confiar E o resto ele fará Não tem ninguém que me ama assim Ninguém Ninguém Faz o que ele fez por mim Ninguém Eu sei Ele é quem me faz vencer Vou crer Jesus é quem me faz Me faz Viver Viver Nada como levantar Saber que há um plano Pra não haver mais pranto Deus está no comando Não sou insano Mano Escuta o que eu tô falando O tempo tá passando Deus está no comando O mal tá te prejudicando E eu vou te incentivando Pegue a bíblia e esqueça o cano Deus está no comando Ninguém te ama tanto Protege em todo canto Ele está sempre olhando Deus está no comando Eu não vou temer o mal Não vou temer o mal Sim, ele diz Ele faz Eu sei que ele vai Eu não vou temer o mal Eu não vou Não vou mais olhar pra cá Não vou não No comando a me guiar Ele está Deus está em mim Deus traz a paz Deus traz a paz Uh 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 Deus está no comando Valorize o sangue ancestral derramado num navio negreiro Valorize o precioso sangue derramado num madeiro Corra rápido pra que o seu lugar no próximo seja o primeiro Levante e anda, seja guerreiro Pula da cama, esquece ontem o desgosto Se agiliza, olha no espelho, lava o rosto Esquece ontem, toma seu banho, escova o sente Olha no olho de quem para na sua frente Lembra dos livros, lembra da igreja do que é bom Esquece os picos, desbaratina, ouve o som Não pega nada, abre a janela, olha a hora O mundo engole, quem tem medo de ir lá pra fora Olha pra rua, vê os moleques sem maldade Esquece o ódio e as atitudes covarde Espere em Deus, que ele é mais e não dá falha Faz sua parte, demonstre que não é canalha Viva hoje, assim que guerreiro se cria Diz a Bíblia, que a cada mal cabe seu dia Diz a palavra, que o inimigo vem roubar E diz meu pai, que homem tem que batalhar Seja sensato a cada ato, a cada ato Tante com fé, tenha fé, não perca a fé pelos buracos Jesus não deixa os seus nos laços Veja os fatos, levanta e anda Deixe que Deus guie seus passos Seja sensato a cada ato, a cada ato Tenha fé, tante com a fé, não perca a fé pelos buracos Jesus não deixa os seus nos laços Veja os fatos, levanta e anda Deixe que Deus guie seus passos Liga aos mano, que hoje você tá de boa Enquanto é tempo, abraça e beija tua coroa Se liga, cara, viva, e não viva a vida à toa Ela é curta, cê tá ligado, tempo boa Segura, segura na mão de Deus e vai, vai Confia no pai, que assim você não cai Levanta, enxuga todo o pranto e segue em frente Anda por cima do dragão e da serpente De que vale cruzar braços, como um preguiçoso Faz pensar que é incapaz, desistir, é ineficaz E ter um bom motivo pra agir como os ateus Eu te dou quantos você quiser pra acreditar em Deus Me convença que sem ele, você vê felicidade Que eu te provo que sem fé o homem não conhece a verdade Pense bem no que fará, pois a vida é uma só Fortaleça a sua alma antes que o corpo vire pó Seja sensato a cada ato, a cada ato Ante com fé, tenha fé, não perca a fé pelos buracos Jesus não deixa os seus nos laços Veja os fatos, levanta e anda Deixe que Deus guie seus passos Seja sensato a cada ato, a cada ato Tenha fé, ante com a fé, não perca a fé pelos buracos Jesus não deixa os seus nos laços Veja os fatos, levanta e anda Deixe que Deus guie seus passos Pare de chorar dizendo que não mais aguenta Pare de reclamar dos problemas que nem tenta Não tenta, não tenta, diz que não vai conseguir Tem força, tá fraco, não consegue reagir Como um paralítico que pediu com fé Ouviu a voz de Cristo, obedeceu, ficou de pé Anda, contrária a quem não acredita Que a mão de Deus pode mudar sua vida Levanta e anda, siga teu caminho em paz Lembre que ele te traz paz O santo diz Lembra de quem quer teu bem E não para de correr Lembra que há muito tempo alguém Deu a vida por você 2-0-0-1, sete taças, atalaia E com a ideia abraça Quem nos junto espalha Lindo se daqui, aí, levanta e anda Você não está só aqui, levanta e anda Seja sensato a cada ato, a cada ato Tenha fé, não perca a fé Não deixe a fé pelos buracos Jesus não deixa os seus nos laços Veja os sapatos Levanta e anda, deixe que Deus guie seus passos Seja sensato a cada ato, a cada ato Antigo a fé, não perca a fé E a fé pelos buracos Jesus não deixa os seus nos laços Nem, 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 né? Levanta e anda, deixe que Deus guie Levanta, levanta e anda Faz sua parte, ergue a cabeça Levanta e anda, não fique esperando Que ninguém faça por você Levanta e anda, falou mano Fica firme, tenha fé Levanta e anda Lindo se daqui Atalaia, sete taças Dois, zero, zero, um Levanta E anda Não, não, tudo errado Tem rapaz de cara que fala, fala Ih mano, e falador Cê tá ligado que é mato, né mano Tem rapaz, rouba, rouba, iê, iê, iê Mano, isso aqui é Playground Ninguém tá brincando aqui, mano Quem tá brincando aqui? Ninguém tá brincando aqui Eu não brinco no jogo Não corro do jogo Sou sério no jogo Jogando do jogo Não brinco no jogo Não tem louco Eu penso no povo Rimo pelo povo Eu amo meu povo De novo Rindo no jogo Pro povo De novo Meu verso não falha Meu Deus não é canalha Quem não junto espalha Eu colo na área E quem não gosta aposta Me galhate do meu show Manda ideia certa Meus chutes vão pro gol Na direção correta Cheguei, cheguei Um, dois, três Eu tô no ato É desse jeito que gosto É desse jeito que faço Estrategicamente Venho com o dom do relato Eu jogo duro Pra buscar o resultado Tanto verdadeiro e chato Fique ligado Família sete taças Professor Pablo Contra bandidade Sacanagem baseado Povo sofrendo Trabalhador Esse é meu lado Eu faço freestyle Eu colo nos baile Mas tem um detalhe Pra mim, pra mim, pra mim O conteúdo é o que vale Não é essencial Pro povo que vive aqui Professor Pablo Lito C Ninguém tá brincando aqui Um, dois, dois Sete taças Teste, teste A família Prevalece Professor Pablo Lito C Quem tá brincando aqui? Ninguém tá brincando aqui Um, dois, dois Sete taças Teste, teste A família Prevalece Professor Pablo Lito C Quem tá brincando aqui? Ninguém tá brincando aqui O povo está distante da tela e da novela Próximo da cela e confinado na favela Sequela, maldade, espera Viver aqui é uma guerra Educação, alimentação, informação Quem era? Eu rimo pro revolucionário, aquele sem terra Eu rimo para vítima daqueles becos e de elas O povo humilde eu te defendo assim como uma fera Será que é por isso que estou fora da panela? É mais sério do que pensa Vale mais do que ibope A vida não é playground No gueto pro povo pobre Um, dois, um, dois Guerreiros Aqui linha de frente Todo poder ao povo Revolução pra gente Meu rap é sério porque sério é o critério da vida Pra vida do meu rap é que Deus me deu minha vida A vida é séria E o meu rap imita a vida Meu rap é sério Por que a vida não brinca? Vos sete taças Teste, teste Norte, sul Leste, oeste Professor Pablo Lito, si Quem tá brincando aqui? Ninguém tá brincando aqui Vos sete taças Teste, teste Norte, sul Leste, oeste Professor Pablo Lito, si Quem tá brincando aqui? Ninguém tá brincando aqui Eu faço o possível pra subir de nível De forma aplausível Mostra que é possível Vê sem crer e fazer o impossível O fato é que chato é quando o sapato aperta Aí que o diabo se aproveita dos boca aberta Que quando estão no sufoco agem como os fariseus Esquecem o óculos com a maconha e aí se lembram de Deus Não vou jogar confetes no que acho que é ruim Não sou dono da verdade, mas das minhas rimas sim Deus seja louvado, pois aqui só tem guerreiro Só tem guerreiro, sete taça Leva a piada que a estratégia é correr, chegar primeiro O sangue bom, a nossa ideia pra Um, dois, sete taça Teste, teste, a família prevalece Professor Pablo, Lito C Quem tá brincando aqui? Ninguém tá brincando aqui Um, dois, sete taça Teste, teste, a família prevalece Professor Pablo, Lito C Quem tá brincando aqui? Ninguém tá brincando aqui Quem tá brincando aqui? Ninguém tá brincando aqui não, mano Quem tá brincando aqui? Ninguém tá brincando aqui não, mano Se a rima é um dom que Deus me cede, a gente pede licença Pra expressar aqui tudo que a gente pensa Respeito de quem cria, respeito de quem dá peito A respeito da falta de respeito De quem, de quem não respeita, há de nenhum jeito De quem só critica, é só ver defeito A gente sente quando as irmãs não tem valor Pede ao Senhor lembrar os irmão que as irmãs precisam de amor Tem algo errado com a gente, pois as minhas manas traxam Chama do que quer, dá risada e acha Tamo na mesma terra, guerra na mesma terra Eu vou direcionar minha crítica pra quem merece ela Não vou fazer rima pra insultar minhas irmãzinhas Fazer elas ouvirem tudo que eu não gostaria É líder, é titaça, respeito é ideia que só sangue bom abraça Vocês são danos, não são cachorras Muda em seu respeito a quem te ama Vocês são danos, não são cachorras Briga em seu respeito, gente era quem te ama Que ideia louca, banal, atoa Uma coisa ruim fizeram, fica boa Tentaram desvalorizar, tirar sua honra Rebaixaram a criação de Deus A cachorra, mais que morra Essa ideia tola, tola, atoa São aqueles que vão de embalo Verão passou e todo esse lixo foi pro ralo Mas as guerreiras de verdade ficaram Porque herdaram de Deus o necessário Ao contrário dos prematuros que vieram Nasceram, passaram Semente mas que não germinaram Produto sem valor, foi o som que os blefe gravou Mas você tem valor, pois é, filha Ungida a mala do Senhor Por criar você, a ele, todo louvor Carrega no vento a semente Merece mais respeito Vocês merecem mais Acharão o amor perfeito Olhe pra cima, irmão Vai, levante a cabeça Deixe que isso agarra E sua força prevaleça Lembre dos meus versos E todo mal esqueça Lembre sempre, irmãs, fiquem firmes Levantem a cabeça Vocês são danos Não são cachorras Muda em seu respeito A quem te ama Vocês são danos Não são cachorras Muda em seu respeito A quem te ama A letra M e na rima é o tema da minha rima Mulher, moça, menina As mães, as mina Mina antirresponsa Que ajuda e é responsa Otário que não consta Não tem dama, responsa E as irmãs não são cachorras Quem pensa o contrário Corra que o preconceito Morra são dama Mas não são cachorras Tem sujeito que é louco, xing, bate em mulher Faz direitinho o jogo que o inimigo quer Te ama do que quer, de cachorro a coisa e tal Não demonstra atitude, caráter moral Coisa que homem tem Nem todo homem tem Sei que em todo lugar tem Alguém que vai mais além Um conceito de respeito Que não vença direito Agir como primata Num péssimo sujeito A verdade é a burrice A fraqueza te consomem Pra respeitar a mulher Tem que ser muito homem Você pode vencer na vida Quando tá aí com honra Diferente das garotas que se fazem na cama Os malucos vêem a carne em flama Mas elas querem grana, fama Garotas indecentes e vergonha Deixa os mano louco que nem maconha Eles a querem somente em trilha, só de fronha Se fazem meritrises ao invés de damas Mão negócio, vender o corpo no Bahamas Que desgrama Pai, vem crescer sua filha como prostituta É mó derrota que nem beija a lona Mas as irmãs de irresponsa vão se distanciar Já sacaram que cês não são bons exemplos pra se espelhar Crescer, progredir, formar família Toda mulher quer, todo homem quer Eu sei que cê não bem quer Mas família se constrói com valores As promíscuas querem tapas, as honradas querem flores Mas no país do carnaval inverteram os valores Isso que eu falo é pras irmãs, pras mina No intuito de querer aumentar a autoestima Provida, cresça, seja digna e honrada Diferente daquelas que dão a vida na calçada Na balada, pelada São desejadas, mas não são amadas Mais vale ser amada do que desejada Pense bem e reflita O desejo passa, mas o amor fica Vocês são danos Não são cachorras Dê seu respeito A quem te ama Vocês são danos Não são cachorras Dê seu respeito A quem te ama Respeito e honra Merecem as damas Respeito e honra Respeito e honra Merecem as damas Respeito e honra Merecem as damas Perspectiva é a saída Existe saída Jesus é o caminho A verdade é a vida Vou dizer pra você Que você nunca vai ter paz Vendo da forma errada Sentado na calçada Não planta e não colhe nada Perspectiva Zero Perseverança Meus manos consideram Não é o que eu espero Não é o que eu quero Mas não adianta chorar Se Deus te deu livre arbítrio Não sou eu que vou tirar Você escolhe o melhor Você escolhe o pior Você decide o que quer Faz o que quer com a sua fé Já é a dor desse eu sei Você já cria suas leis Sabe o que é respeito Eu sabe o valor que ele tem Por isso olho no seu olho Quando falo com você Por isso espero atitude Quando falo com você Não quero ser corretor Dos meus motivos só sei eu Só você sabe dos seus E dos dois só sabe Deus E Deus não cria filho Pra tomar tapa na cara Viver dentro da lama Prisioneiro da desgraça Um vício qualquer Um mano qualquer Uma mina qualquer De um jeito qualquer Vivendo uma vida qualquer Deus cria filhos pra lutar e vencer Acredite Alguém espera muito de você A paz não é um sonho Deus não é mentira Te dá uma nova vida E tua ferida cicatriza Te mostra a saída Te dá perspectiva Acredita Você só tem 17 Cabuli falta na escola Não trampa só joga bola Fuma no beck e decola E diz que isso é da hora A conclusão não é boa Tua vida vai indo embora Chateia tua coroa E pra você eu tanto faz Conselho já não quer mais Não é o mesmo rapaz Não dá ouvido a teus pais Tua mina tá chateada Você não vê teu pivete De rolê pela quebrada Só quer saber de balada Enquanto o moleque cresce Dele você se esquece O teu caráter padece A vida não é um teste Quem de ser teu amigo Te empurrar mais pro buraco Pra perto do que é pecado Te leva pro lado errado Mano você tá ligado Quem é que quer ver teu bem Quem ora todo dia Pra você ter o que tem Pensei ser o que é Pra não perder a sua fé Crescer e fica de pé Você sabe como é Jesus morreu na cruz Pra salvar a tua vida Pra que sua alma um dia Não venha ser perdida Quem cura tua ferida É quem te livra da maldade Leia o evangelho E comprove que é verdade Eu falo pra vocês Uma vez, duas ou três Tenha fé, não perca a fé Deus ama você Leito-se daqui Lembre do que eu vou dizer Acredite Alguém espera muito de você Acredita Mas não é um sonho Deus não é mentira Acredita-se Te dá uma nova vida E tua ferida cicatriza Te mostra a saída Te dá perspectiva Acredita Fica firme Do prepacto Meu mano king Eu sou assim Que agita Cria o clima Com a rima Que incentiva a vida Se quero bem Vem me ciclante A morte viva a vida Existe uma saída Positiva Construtiva Tua ferida cicatriza Você tem alternativa Tem perspectiva Não deixe que sua alma e vida Seja destruída Se liga aí Cada um, cada um Diferença a parte Mas tem maluco aí Que não passa de covarde Cada uma mina aqui Outra mina ali Faz um pivete com cada uma Mas depois não assumir Filho é compromisso Isso aí é molecagem Abandona e prejuízo Não é pecado É trairagem Malandragem Sem vantagem Assim não representa Você não peita Morri de forma lenta Pensou Se ligou Vacilou Oh no Piorou O crime entrou E ao mal Se entregou Brincando com a vida Depois dos vinte e poucos anos Laçando, roubando Drogando, enganando Os próprios manos Poderia ser o crack Mas o crack te devora Tô mãe chora Ver a bola E os trofés da tua escola Tô fora da brincadeira De polícia ladrão Três oitão na cintura É loucura É por ilusão Porque é conclusão Dos tempos que você matava aula Reprovação por falta E condenação a tua jaula Cadê teus mano Teus parceiro Teu dinheiro Troca ideia de noite Com a incerteza Desespero Raça ajuda A Jesus Raça luz que foi pra cruz É desse fim Por você e por mim A fé nos conduz Ao caminho certo Se agir pelo bem Pra não agir pelo mal Assim seja mesmo O que liga é rapaz Anda pra trás É ir pro crime Seja exemplo Como o Lito C Conta, filho A paz não é um sonho Deus não é mentira Te dá uma nova vida E tua ferida se catriza Te mostra a saída Te dá perspectiva Acredita 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 em Deus Moro? É o melhor que você faz Acredita no amor Na justiça Acredita na paz Acredita na escritura Que fala de alguém Que nunca errou Nunca pegou Mas por mim Por você Morreu pregado numa cruz Acredita na luz Acredita em Jesus Acredita na vida Acredita no sorriso Da criança Que você vê na rua Acredita que a esperança dela Pode depender da sua Acredita que não vale a pena Acredita na maldade Acredita que o Criador Te olha com bondade Acredita Essa é a chave Acredita em mim Acredita no King Acredita que é verdade Acredita 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 É, acredita, acredita, tem que ter fé mano, tem que acreditar A Bíblia diz no livro de Mateus, que tudo quanto você pedir Crendo, você receberá, crendo você receberá Tem que ter fé, tem que ter fé O mundo te conta uma pá de mentira, e diz pra você acreditar em todas elas O mundo quer te convencer, que a fé não é o melhor caminho Mas daí, quem disse pra você ter fé, pra você acreditar e não desistir Não foi qualquer um, foi Jesus, não foi qualquer um não E isso não muda, e nem vai mudar Se liga só Não mudou, ele não envelheceu Não ficou para trás Ele é poderoso em todo o universo Sua bondade e poder E tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé Não mudou Não mudou Não mudou, não mudou Não mudou, não mudou Ele é poderoso em todo o universo Não mudou, não mudou 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 Sempre está presente em Jesus Quero estar com Ele Sempre está presente em Jesus Quero estar com Ele Sempre está presente em Jesus Paz! 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 Paz!